Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje vocês vão determinar o que eu vou fazer no meu dia Lá no meu Instagram e no Instagram de todo mundo tem essa opção de pesquisa, então eu tô colocando várias pesquisas a respeito do meu dia e aí vocês que estão determinando escolhendo o que eu faço ou deixo de fazer e essa que é a graça desse vlog de hoje é um vlog diferente, vi umas gringas fazendo eu pensei, cara, isso deve ser muito divertido então vamos fazer, é até legal porque cria essa sinergia, interação de vocês lá no Instagram, se você ainda não me segue é arroba minha, Alves com dois S então vai lá seguir pra participar dos próximos vlogs tipo esse deixa eu introduzir pra vocês o que é o meu dia hoje é um sábado, eu estou de moletom, calça jeans e pantufa, daqui a pouco eu preciso sair pra ir numa loja e almoçar na casa da minha mãe acordei um pouco tarde, tomei meu café da manhã, na verdade eu só comi ainda eu vou tomar o meu café, e vocês vão decidir se vai ser com leite ou sem leite e eu tava com muita preguiça de arrumar a cama, aí eu botei nos stories aqui, eu botei assim arruma a cama claro, sua preguiçosa não não precisa, hoje é sábado e olha o que vocês responderam amo vocês que falaram que não precisa arrumar a cama, portanto ela vai ficar bem desse jeito aqui mesmo a próxima pesquisa é se eu tomo meu cafezinho com leite vegetal ou sem leite vegetal vocês responderam sem leite que bom é claro que conforme o dia vai passando talvez as respostas mudem no final, né mas eu não vou aguardar 24 horas eu tô aguardando uma hora pra cada resposta olha aqui a Selena já tá me incomodando no vlog filha você já viu que eu comecei um vlog né, você quer aparecer E aí vai Oi? Oi. Já? Já. Porra, estou passando no chão agora, eu volto. Abriu? Sim. Com licença. Oi, mãe. Você está no vlog. Vim almoçar na casa da minha mãe. Mãe da Oi. Oi, tudo bem com vocês? Essa é minha madrinha Angelita. As duas são gêmeas. Depois eu mostro as duas pertinho para vocês verem que tem uma semelhança. E eu continuo as pesquisas lá no Instagram. A pesquisa que eu fiz agora foi o feijão, ele vai por baixo ou por cima do arroz? Mãe, o feijão vai por cima ou por baixo? Vai por cima do arroz. Tita, vai por cima do arroz. E a farofinha por cima? Meu prato diz tudo, por cima do arroz. Por cima do arroz. Será que é o que as pessoas acham? Acho que sim. Vamos ver. Ó, as pessoas é unanime quase. Não, né, unanime porque 16 acham que é por baixo, mas a maioria acha que é por cima. Voltei agora da casa da minha mãe e eu fiz mais uma pesquisa, um quiz para vocês lá no meu Instagram. Eu ganhei essa fruta dela e olha como essa fruta é esquisitíssima. E ela me falou que comia quando era pequena, tem que esperar ela ficar bem madura. Quando ela fica madura ela fica bem amarela e o centro dela fica vermelho. E aí eu fiz uma pesquisa lá no Instagram. O que você acha que é isso? Daí eu coloquei. Melão ou chuchu? E a 79% das pessoas falaram que é um chuchu. Mas na verdade é um melão do mato. Isso aqui é um melão do mato. Minha mãe falou que é super docinho. Ela ficou salivando quando ela lembrou o gosto disso. Eu nunca comi isso aqui na minha vida, então eu vou esperar amadurecer e eu mostro para vocês lá nos stories quando eu amadurecer e quando for comer isso daqui. Eu achei bizarríssimo, super exótico. E infelizmente vocês, a maioria, errou tentando acertar essa. Não foi dessa vez. Chegamos em casa. O que você vai fazer para mim? Um bolinho para quando você acordar essa soninha da beleza, você comer um bolinho com café. Ai meu Deus, não é a melhor pessoa desse mundo. Aí na sua casa também tem a sonequinha da tarde assim, no final de semana, no sábado, no domingo, quando você não tem nada para fazer. Não que não tenha nada para fazer. Eu poderia estar limpando a casa, levando uma roupa. Mas a gente precisa descansar, né? De vez em quando. Daí eu sempre gosto de acordar e tomar um café, comer um bolinho, assistir uma série. Então a gente vai descansar um pouquinho. A Bru vai terminar de fazer o bolinho e depois vamos acordar com um bolinho maravilhoso. É a receita do bolinho de alguns outros que a gente já fez aqui em casa. Estão sempre no Instagram do cabidefit. Então é arroba cabide.fit. Vocês podem conferir lá no Instagram do cabidefit. Tem várias receitas legais. O que aconteceu? O bolo ficou assim, ó. Mas está gostosinho. Parece uma barrinha de cereal, assim. Tipo, hum, hum, hum. Fica bom. Para comer com café fica bom. A gente dormiu. Já é sete da noite. E eu acabei de lançar três pesquisas. Acabei não, já faz um tempo. Três pesquisas relacionadas com a nossa noite para vocês lá no Instagram. Primeira delas. Na hora do jantar eu coloquei como opção macarrão com molho de tomate ou caponata. E 67% das pessoas querem macarrão com molho. A Bruna, ela quer uma dica se ela pinta com preto ou com marrom. Amor, as pessoas querem o preto. Já está aqui o preto e eu já vou começar a pintar agora. E o próximo, meu momento de beleza. Ai, meu Deus. Está 50 a 50, Bru. Sério? Máscara anti-acne ou regeneradora da Quintal Cosméticos. E agora? Vou esperar um pouco. Vou esperar mais uns 20 minutos. Daí eu vou passar a máscara. Enquanto isso eu vou abrir o vinho. Tá, Bru? Aqui, ó. Hoje, durante o dia, vocês conversaram comigo no Instagram sobre que não gostam do feijão nem em cima nem embaixo do arroz. Preferem do lado. E eu não entendi como vocês não misturam essas duas iguarias maravilhosas. E outra coisa, muita gente tem tripofobia, que é a fobia a coisinhas circulares juntas ou furinhos juntos, coisinhas assim. Porque quando eu mostrei aquela fruta que eu mostrei antes pra vocês aqui no vlog, a galera ficou tipo, meu Deus, tira isso, que coisa horrível e tal. Surtaram, assim, algumas pessoas, né? Então, eu achei bem bonitinha a fruta, na verdade. Me dá vontade de comer ela. E tem gente que, tipo, nem olharia pra fruta, hein? Cada um, cada um, né? Hummm, abriu bem gostosinho. Eu tô com essas orelhinhas porque eu vou passar a minha máscara. Hummm, mas nós temos um problema e já sei como resolvê-lo. Hello! Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a pesquisa no meu Instagram. Máscara continua 50-50 e não muda e já tá um tempão assim. Então, eu resolvi que eu vou passar a máscara anti-acne nas áreas onde eu tenho mais acne, tipo, queixo, essa parte da testa, essa parte aqui e a regeneradora nas outras partes. E a gente vai fazer uma misturinha dessas duas máscaras que são veganas e bem boas da Quintal Cosméticos. Você usando esse código aqui embaixo, você ganha frete grátis pra todo o território nacional. Então, isso é muito bacana porque tem lugares bem distantes que o frete costuma ser muito caro. E aí, se você quiser, tem vários produtos da marca agora essa semana em promoção no site, então dá uma olhada. Eu vou deixar o link na descrição. E usa meu código pra ganhar frete grátis. Isso é uma dica amiga, tá? Muito legal. Vamos lá. Nessa parte aqui do meu rosto eu tenho uns poros bem grandes, é onde sempre dá bastante cravo e espinha, então eu vou passar aqui no meu queixo. Que sempre tem vários cravinhos. Essa máscara é bem líquida. Ela é de argila verde. Tem óleo essencial de malalê ou que só tem tipo ingredientes naturais, sabe? E no restante do rosto a gente vai passar a regeneradora. Essa aqui é de argila preta. Ela tem nano vetor do óleo de rosa mosqueta, vitamina E e extrato de babosa. Todas coisinhas que regeneram, cicatrizam a pele. Só produtos bons. Ficando uma bagunça isso daqui. Tá ridículo. Tudo bem, vocês não tem que aguentar essa minha cara agora. Bruna, meu amor. Gente, vida. Que bizarro. Vocês escolheram e teremos macarrão com molho de tomate. E eu vou usar também a soja que minha mãe fez hoje no almoço. Pra acrescentar e deixar nosso macarrão ainda mais gostoso. E azeitonas, porque, né? Amo azeitonas. Azeitonas também tudo, né? Azeitonas incrementa qualquer prato. Não tem que ter um porquê, né? Pra botar azeitonas. É só botar azeitonas. Tá show. Experimenta. Experimenta. Eu gosto de dar essa pequena esfoliada, porque a argila é um pouco durinha, né? Quando ela seca, então... Eu gosto de ficar fazendo esses movimentos circulares pra entrar bem nos cloros. E meio que potencializar o efeito da máscara. E essa orelhinha, se você está se perguntando, ela é da The Body Shop. Custa R$29,90. E ela é ótima. Ela tem tipo um tecido meio de toalha, assim, meio tecido de roupão. E aí, é fácil de lavar. É ótimo pra não molhar o cabelo. E é fofo. Vocês escolheram. E nossa janta de hoje é massa. Com molho de tomate por cima. Pra parecer queijo ralado, eu coloquei Nutritional Whist, aquela levedura nutricional. E essa cara tá muito boa, hein? Tá quente. Tá gostoso. Tava gostoso o jantar, Bru? Muito! Agora sobrou a louça pra mim, né? Sobrou a louça, né? Porque aqui em casa temos uma regra. Quem faz o jantar não precisa lavar a louça. Enquanto isso, a gente vai decidir o que assistir. Se fosse um dia comum, na verdade, a gente decidiria. Mas eu vou criar uma pesquisa aqui no Instagram. Pedindo pra vocês se a gente começa The Handmaid's Tale, que é uma série que todo mundo fala que é muito bom. Ou se a gente começa a segunda temporada de 13 Reasons Why. Vamos ver o que vocês acham. E a gente assiste nesse sabadão. Começamos. The Handmaid's Tale. Como é que se escreve Handmaid's Tale? Eu sou muito tança. Eu achei que tinha The Handmaid's Tale no Netflix. Então, vamos mudar essa pesquisa, tá? Vai uma próxima, uma nova, nesse Stories, porque eu não imaginei que eu tivesse que baixar. Eu sou um pouco perdida nas séries. Tá, vai, 13 Reasons Why. A galera tá falando que não tá legal. Vamos fazer outra pesquisa? Vamos. Precisamos terminar esse vlog. Porque já são 10 da noite e a gente vai começar uma série nova. Já que The Handmaid's Tale não está no Netflix. Eu não sabia disso. Então, eu preciso baixar antes. E aí, pro dia de hoje, a gente assistiu alguns trailers e pediu pra vocês lá no Instagram se seria Safe com aquele cara do Dexter, que é sobre a filha que é perdida e não sei se ela foi raptada, assassinada, não entendi. Ou The Rain, que é tipo uma parada meio Lost, meio... Do zumbi lá, como é que é o nome? The Walking Dead. De mais 100 zumbis, sabe? É tipo uma chuva que pega a região e aí acaba com tudo. E aí, como que as pessoas vão sobreviver naquela condição. 60% está pra The Rain e apenas 40% pra Safe. Teve umas pessoas que falaram que The Rain é muito bom. Teve gente que falou que Safe é uma bosta. Então, vamos seguir a indicação de vocês. E essa será a nossa série da noite. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais vezes. Eu adorei ter o meu dia meio que controlado por vocês. Seria legal também fazer isso numa viagem, sabe? A gente logo vai estar viajando, então seria legal também gravar um dia na viagem, né? Ia ser meio divertido. Então, se vocês gostarem, deixe bastante like. Também compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe o canal com alguém. E não esquece de deixar um comentário dizendo se você gostou. De me acompanhar lá no Instagram pra participar dos próximos vídeos de rotina. Onde vocês mandam no meu dia. E agora a gente vai assistir uma série, vamos dormir e é isso aí. Boa noite e até o próximo vídeo. Até. Beijo. Tchau. 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 I'm so in love with you. You got me down again